Olá pessoal, o programa Informe está no ar e eu estou aqui na Academia O2 para acompanhar hoje um treino com a Camila Tolentino. Vocês lembram dela, né? Deu as dicas de modos aqui para a gente. E o objetivo dela é hipertrofiar as coxas e também aquele sonho que toda mulher tem, né? Que define o abdômen. Vamos lá? Então pessoal, esse aqui é o Rodrigo Alquimim. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Ele que é o empresário e proprietário aqui da Academia O2 e é ele que vai explicar um pouquinho para a gente das dicas do meu treino de hoje. No caso da Camila, que quer hipertrofiar a coxa, mas tem algum problema no joelho, dificuldade. Quais são os exercícios que ela pode estar utilizando para trocar a não ser o agachamento? Bom, antes de mais nada, é importante ressaltar que essas restrições, elas devem ser detectadas em uma avaliação física. E essa avaliação é importante que ela seja feita de preferência com fisioterapeuta, que é o profissional mais habilitado para nos dar essa referência. Bom, em relação ao problema que a Camila tem, mesmo não dando para fazer o agachamento, que é uma restrição dela, nós temos N exercícios que podem ser realizados para que ela possa atingir o objetivo, que é a hipertrofia da coxa. Então você vai mostrar para a gente, mas eu quero saber também quais são os exercícios que podem definir o abdômen, que é o sonho da mulherada, né? A alimentação, ela influencia? Influencia muito, né? Porque a hipertrofia muscular, ela depende de N fatores. Um deles é a alimentação, um segundo fator seria o treinamento, um terceiro fator seria o repouso, né? Que é onde os hormônios vão atuar no crescimento muscular. Então a alimentação, ela é fundamental para que a gente tenha esse objetivo alcançado. E quando se fala de hipertrofia de abdômen, geralmente, tanto o homem quanto a mulher querem que o abdômen fique definido, né? Que apareçam aqueles gomos, enfim, a definição muscular. E essa definição muscular, aí ela vai depender mais ainda da alimentação. Por quê? O tecido mais superficial que nós temos é o tecido adiposo. Então se a gente não tiver uma alimentação muito bem feita, muito bem orientada, para que esse tecido adiposo seja quase zero na região abdominal, mesmo que a musculatura seja definida e hipertrofiada, ela não vai aparecer. Ela só aparece se o tecido adiposo não existir. Rodrigo, muitos atletas, eles utilizam de pesos, né? Para fazer o abdominal. Se eu usar apenas do meu peso corporal, dá para definir, ficar rasgada? Bom, é o seguinte. A hipertrofia muscular, ela depende da intensidade com que é realizado o exercício. Para um iniciante, nos primeiros treinos, nos primeiros programas de treinamento, esses exercícios sem peso, eles já vão trazer um bom resultado para esse indivíduo. Porém, à medida que essa pessoa vai ganhando força muscular, aquele estímulo passa a ser deficitário, por objetivo dela, que é ganhar na massa. Então ele precisa começar a utilizar peso e repetições menores para que a hipertrofia possa acontecer. E no caso, o peso, ele pode prejudicar a coluna ou só se a gente fizer o exercício de forma incorreta, que possa prejudicar? Bom, na musculação, seja qual for o exercício, o peso pode prejudicar a articulação. No caso, aqui a coluna. É preciso que a pessoa esteja preparada em níveis de força muscular adequados para realizar aquele exercício com peso. O que acontece muito na musculação, seja no exercício abdominal ou qualquer que seja, é que as pessoas não respeitam os limites do corpo e às vezes realizam o exercício com muita carga sem estar preparado para aquilo. Então, no exercício abdominal também, se for feito com carga e aquela pessoa não estiver preparada para realizá-lo, ela vai ter problemas sim. Rodrigo, adorei as dicas. Vamos lá, né? Executar os exercícios com a Camila. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas do meu treino aqui com o Rodrigo hoje e a Camila Tolentino. Muito obrigada, viu, Rodrigo? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder contribuir para a saúde e para o bem-estar de todos que vão assistir o programa e convidar a todos para virem conhecer a nova unidade da O2, que está muito bem equipada, muito bem assistida, com profissionais bem preparados. E eu tenho certeza que vocês que vierem treinar com a gente vão ficar muito satisfeitos com o nosso trabalho. Com certeza. E o endereço e as redes sociais estão aqui na telinha. E vamos embalhar na O2, né, gente? Vamos dar um tchau para a galera? Tchau, galera.